Bom dia, está começando agora para todo o Brasil o PSBB, mais um Passa ou Repassa e com certeza você vai ter muita animação na sua televisão porque o auditório está animado, as torcidas estão animadas e as duplas estão fervendo, querendo competição e nós vamos dar a boa vinda agora para a dupla amarela que é de Suzano, a escola é Alfredo Roberto e vem aí Ricardo e Grazielli! Bem-vindos, boa sorte para a dupla amarela e vamos dar as boas-vindas agora para a escola Antônio Adibis Chamas de São André e vem aí Cláudio e Cintia! Sejam bem-vindos, boa sorte também para a dupla verde e nós já temos aqui a primeira prova, essa prova é coincidíssima, é fácil e é legal, emocionante, nós temos o balão que estará inflando, inflando, inflando e as equipes terão que falar sobre o tema no microfone, não pode repetir e o balão na mão de quem estourar dança. Aqui é fácil, viu Ricardo? Grazielli é fácil, fala com tranquilidade no microfone sobre o tema, tranquilo, para todo mundo que está em casa e no auditório entender, tá bom? Passa o balão para cá, fala sobre o tema, tranquilo e devolve o balão, na mão de quem estourar dança, tá bom? Atenção, vamos ver qual é o tema de hoje, é bom o tema, hein? Nomes de novelas e valem as novelas que já acabaram, tá bom? Atenção, valendo! Rei do Gado! Rei do Gado, muito bem! Marimar! Marimar, claro! Renascendo! Qual volta lá, não entendi, volta lá, qual é a novela, fala muito rápido! Renascendo! Qual? Renascendo, claro! Tchau! A gente, volta aqui, eu não vou fazer o gado! Não, não deu para entender, volta, volta! O que a equipe verde falou? Ainda tu, cara! Não, não é você, é a equipe verde, ela! História de amor! História de amor está valendo! Vai, vai, tem a boca agora! Tem tempo da novela, não é possível! Muito, não, volta lá! Muito bom! Sal sem merengue, é claro, o sal sem merengue está valendo! Dança em beijos! Dança em beijos! Pedra sobre pedra! Pedra sobre pedra, vai lá agora! Vai, vamos ver! Está pensando! Vamos, Cíntia! Cara e coroa! Está valendo! Ai, ai, ai! Acabou com o cara e coroa! Acabou com o cara e coroa! Leva a melhor! Antônia de lixanas! Claudio e Cíntia! Estou lá, claro! Na mão da equipe amarela, né? Isso, isso! Leva a melhor aqui, vê se não passa ou repassa! Claudião! Mas tem tanta novela! O Brasil vive de novela e dá branco na hora, é difícil? Não dá branco! Não dá branco! Mas teve um momento ali que a equipe verde passou por uma situação difícil, né? Quantos anos você tem, Claudio? 18! 18 anos, está em qual série? Terceiro! Terceiro! E a Cíntia tem quantos anos, Cíntia? 17! 17! Você deu uns berro ali! História de amor! Ai, qual série está cursando? Terceiro! Agora está mais calma, está tranquila, boa sorte para vocês, prazer em conhecê-los e 100 pontos no placar da equipe verde, deste lado, Alfredo Roberto de Suzano, Ricardo e Grazeli. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem! Quantos anos tem? 18! 18! E a Grazeli tem quantos anos? 15! 15! Está em qual série, Grazeli? Eu passei para o segundo! Passou para o segundo e o Ricardo? Já teve segundo! Passou para o segundo, legal! Olha, boa sorte para vocês, tá bom? Prazer em ter você aqui no programa! E 100 pontos no placar da equipe amarela, claro! Primeira pergunta para a equipe verde, Antônio Chamas. O cantor, valendo 100 pontos, o cantor Roberto Carlos, ele nasceu em qual estado do Brasil? Em que estado nasceu Roberto Carlos? Responde! Qual a resposta? Espírito Santo! Espírito Santo! Certa a resposta! Ah! E coisas que a gente não tira, é o coração! Poxa, bicho! Maravilhosa! Essa mulher de 40, bicho! Sensacional! Continua respondendo os meus amigos, Cláudio e Cíntia! Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral são cidades baianas, cearenses ou paulistas? Responde ou passa? Responde! Qual a resposta? Cearense! Certa a resposta, cearense! Joga bem, joga bem! Joga bem a dupla verde! Qual o personagem da história do Pinóquio que foi nomeado pela fada azul para ser a sua consciência e vigiar todos os seus passos? E essa agora? Responde ou passa? Passa! Passaram! É a chance da dupla amarela de Suzano, Ricardo e Graziele! Responde ou repassa? Responde! Qual a resposta? Sininho! Sininho! A resposta! Tô achando que tá certa! A resposta está errada! Perdemos 100 pontos! Começa a responder errada! É o grilo falante! Perdemos 100 pontos e passaram a resposta para a dupla verde, Cláudio e Cíntia! Valendo 100 pontos! Qual pintor, qual pintor holandês que cortou uma das orelhas e enviou a mulher amada e depois ele pintou um quadro retratando o estado que ficou? Responde ou passa? Passa! Passaram! É a chance, não tem nada no placar! Valendo 200 pontos! Responde ou repassa? Repassa! Repassaram, jogaram de volta! Responde ou paga? Vamos conferir o placar! Vamos lá! A equipe verde agora tem 700 pontos! A equipe amarela, 400 pontos! Tá bom! Tá disputado! Mas agora, eu tenho a pergunta pra você de casa! Eu quero conversar sobre galinhas! Eu quero saber o seguinte! Uma galinha, ela bota cerca de 180, 280 ou 380 ovos por ano! Quantos ovos bota uma galinha por ano? Pois é, daqui a pouquinho tem a resposta e no próximo bloco você sabe! As perguntas valem 200 pontos! Já estamos de volta com o seu passo, repassa e continua aquela pergunta! Uma galinha, ela bota por ano cerca de quantos ovos? 180, 280 ou 380 ovos? Uai, sou! Quantos ovos bota a galinha aí? Daqui a pouquinho tem a resposta no decorrer do programa! E agora, quem está perdendo no passo ou repassa? A equipe amarela está perdendo, tem 400 pontos! A equipe verde está ganhando, tem 700 pontos! Agora, as perguntas valem 200 pontos! E claro, quem tem o direito de resposta é a equipe que está ganhando! A equipe verde, António Adib e Chamas, de Santo André, Cláudio e Cíntia! Pergunta agora valendo 200 pontos! Como é chamado o esporte radical, que parece um ioiô humano, onde os praticantes saltam de lugares bem altos? Responde ou passa? Estão cochichando? Tempo! Cinco, quatro, três, dois, um! Acabou o tempo, responde ou repassa? Não pode, como que é? É tão famoso! Repassa! Repassaram! Até no programa do Google tem um quadro, os artistas pulam, responde ou paga? Responde! E valendo 800 pontos! Se responderá no pé de tudo, responde ou paga? Responde! Qual a resposta? Bandjump! Calma! 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 Como que é a pronúncia? Bandjump! 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 É isso? A resposta está... E! 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 Zatar! Claro! Bandjump! Foi, voltou! Foi, voltou! Calaram respondendo, está jogando bem, está jogando bem a dupla verde, pergunta! Qual o país que é o recordista mundial de acidentes de trânsito? Responde ou passa! Qual é o país que é o recordista mundial em acidentes de trânsito? Estão cochichando o tempo, cinco, quatro, três, quatro, passaram! Qual é o país que é o recordista mundial em acidentes de trânsito? Responde ou repassa? Repassa! Repassaram? Responde ou paga? Responde! Qual? Ih! Eu não sei se é estratégia ou é sorte! Qual é a resposta? Brasil! Brasil! A torcida está tremendo na base, venha do de Santo André! A situação começa a ficar complicada, porque a resposta está exata! Claro que é Brasil! Continua respondendo o clave cita de Santo André, a joga de lichamas! Pergunta valendo 200 pontos! Qual o instituto localizado em São Paulo, que tem nome de um bairro da capital, que é o maior produtor de soros do mundo? Responde ou passa! Não sofre! Responde! Qual a resposta? Butantan! Claro! Butantan tem que ser cobra, ela tem que ser cobra para responder a essa! Continua respondendo, continua respondendo! Já tem 2.500 pontos! E a equipe amarela está com 400 pontos ainda! Cláudio e Cíntia, como é que se diz primavera em inglês? Como é que se diz primavera em inglês? Responde ou passa! Não sofrem! Soprar perde 500 pontos! Tempo! 5! 4! 3! Passaram! Responde ou repassa! Repassa! Repassaram! Valendo! 800 pontos! Responde ou paga? Paga! Spring! A resposta certa! Vamos pagar! Vamos lá! Estou vendo! As galinhas agora que botam ovos! O Zé Cíntia vai ser a nossa cozinha! O Cláudio leva a torta! A Cíntia! O Nelson leva a torta! E também a Giovanna! Pela equipe amarela, quem leva a torta? Leva o Ricardo! A Graziele! Leva também o Rogério! E a Elaine! E vamos agora saber qual é o presente de hoje no Torta na Cara! Só a Celso! A galera da torta! Faltura este kit trupe com antena universal! Amplificador Thunder e Alarme! Quem está aqui agora é o Cláudio e também o Ricardo! A equipe verde está ganhando! Com 3.900 pontos! E a equipe amarela está perdendo com 800 pontos! Olha, não sofrem, não ajudem! E quem está participando aqui não pode dar a torta da porta, não pode dar a torta! Tá bom? Tem que ser com carinho! Primeira pergunta valendo 500 pontos! Qual o meio-campista da portuguesa que já jogou no Santos que tem o mesmo nome? Galo! Isso é galinha, né? Pergunta agora é para a Cíntia e também para a Graziele! Olha, quais capitais, capitais em capitais, do Brasil que tem a palavra Rio em seus nomes? São duas! Quais são? Cinco! Quatro! Três! Dois! Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro e Rio Branco, capital do Acre! Vem para cá agora o Nelson, vem para cá o Rogério também, está aqui o Nelson e também o Rogério! Como é chamado o Reino Unido? Uma ilha onde fica a Inglaterra, Escócia e País de Gales! É o Reino Unido da... Cinco! Quatro! Um, dois, três, dois... Grã-Bretanha, a resposta certa! Convidamos agora, como que está o placar? Quatro mil e quatrocentos e oitocentos? Tá bom, está melhorando a equipe amarela! Está aqui a Giovana e está aqui também a Elaine! É alta! Quanto é de outubro, Elaine? Um e oitenta! Meu Deus! E você, Giovana? Acho que é um cinquenta! Um e cinquenta! Qual o mamífero cetáceo que vive no mar e também é conhecido como Delphine? É chamado Delphine? É tão bonitinho, é amigo do ser humano, já teve filme... Golfinho! Ih, Lampuzayana, certa resposta! Menina, tomou uma tortada! Saiu a primeira das mulheres, é isso? É a primeira? Isso, saiu! Pergunta agora para o Cláudio e também para o Ricardo! O maior continente do mundo é A? O maior continente do mundo é A? Não sofrem nós! Cinco! Começa com a letra A! Tá brincando! Não, Ásia! Torta, nele! Olha que tem mais de 44 milhões de quilômetros quadrados! Vem pra cá, Cintia! Está aqui também a Graziele! O que o herói da TV, o Zorro, ele usa no rosto além do bigode? Máscara! Máscara! Certa a resposta, Torta, nele! Vai, opa! Eu pedi que a gente não gostar com o cabelo da menina, ela tava tão linda! Ai, ai, de maquiagem você entende, né? 4.900 a 1.800 perguntas agora para o Fatoré e também para o Rogério! Para o Nelson e para o Rogério! Quantas letras tem a frase Ordem e Progresso? Quantas não sofrem? Quantas letras? Estão contando? Dá um tempinho! 5! 14, 15 ou 16? 14, 15 ou 16? Tem 15 letras! 15 letras! Tá difícil sair, Torta, hein? Vem pra cá agora a Giovana Jalambuzada e tá aqui também, Leine! Qual o militar dos quadrinhos, que ele tem nome de número, escrito com 4 letras? Zero! Ih, Lambuzada! É o Refruta Zero! Com a Catacomo, 5.400 para a equipe verde, a Dibia! O Fredo tem 1.800 pontos e está aqui o Claudio, do meu Ricardo! Qual o apresentador de TV que faleceu em 1988, que buzinava os caloros? Sacrinha! Alô, Terezinha! Alô, meu filho! Levou a Torta, hein? Alô, atenção! Alô, Terezinha! Alô, alô, alô! Grande! O imortal Chacrinha! Belardo Barbosa pergunta agora para a Cintia e também para a Graziele, que tá lambuzada, tá comendo torta. Como é chamado desenho animado onde os personagens principais vivem no reino do carinho? Ursinhos carinhosos! Ih, dá mais uma, Nela! Opa! Ursinhos carinhosos, claro! A equipe verde está disparando com 6.400 pontos, a equipe amarela tem 1.800. Está aqui o Nelson e está aqui também o Rogério. O goleiro Zete, futebol. O goleiro Zete, que jogava no São Paulo, ele foi contratado por qual time? Santos! Ih! O goleiro Zete, futebol. É o Sancho. Ei, tchau! O Santos é o novo campeão. Exatamente, entendeu? Olha, gente. Meu filho, eu sinto muito, entendeu? Não deu. Eu tenho que trocar vocês, né? O Edinho está operado, é isso? Está operado, né? Bom, pergunta agora para a Giovanna e também para a Elaine. Qual o signo do horóscopo, que tem o mesmo nome de uma medida e também de uma moeda? Libra. Acertou! Davi Golias, pequenininho e gigante. 6.900 pontos para a equipe verde, está ganhando! 2.000. 2.300. É pouco para a equipe amarela. Chegou! Chegou o grande momento. A gigana final do passo repasta. Quem está ganhando? Calma, meu amor, não é me atropela. É a equipe verde, tem 6.900 pontos. A equipe amarela está perdendo com 2.300. Não esquenta a cabeça, tem bicicleta na jogada, muitos prêmios. Nós temos 4 provas e 4 prêmios. Vamos saber agora quais são os prêmios de hoje. Oi, Celso! Prova número 1, vamos avançando. Essa prancha de Buddy Burby e um kit com bola e rede de vôlei. Prova número 2, uma barraca de camping para duas pessoas. Prova número 3, uma secretária eletrônica. Quarta e última prova, um Discman portátil. Agora sem que não conseguem realizar em menos de um minuto e meio, qual é o prêmio? Celso, se fizerem todas as provas bem rápido, hein? Até um minuto e meio, levam essas duas mountain bikes. Legal! E a escola campeã, qual é o presente de hoje? O Colégio Campeão, fatura e de facílios. Só tem prêmio bacana. Tá o cara que realiza a primeira equipe que está perdendo, a equipe amarela, a equipe de verde que está ganhando. Fica só de olho ali. Estão preparados? Atenção! Valendo! Equipe amarela de Suzano, a escola Alfredo, Roberto, Ricardo e Grazielli. Olha o Ricardão, vai aparecer! Apareceu! Vamos agora preparar um sanduíche! A salteixa é a Grazielli. Vai, faz molho nela, faz molho, molho! Isso! Vai, Marquinhos Neves! Mostarda agora, legal, pronto! Vai, molinho! Opa! Isso! Cumprimenta, bate a mão. Vamos agora para a terceira prova. É agora que eu quero ver. Opa! Puxa, puxou! Puxou o primeiro tempo, está passando 37 segundos. Não passa, não passa. Vai, opa! O segundo não conseguiu. Vai, vamos lá! Força, Ricardão! Opa! Puxou! Ele é o Ricardão de Suzano. É o Ricardão. Vamos, Ricardão, terceiro. Isso! Do mundo do Ricardão foi. Vamos ver se o Ricardão vai na terceira agora. Vamos lá, Ricardão! Opa! Puxou! Legal! Vai agora no quarto. Tem tempo de ganhar a bicicleta. Um minuto e sete. Não! Começou o Focalizo agora. Começou a faltar força na perna do Ricardão. Vai, Ricardão! Subiu! Opa! Puxou! Legal! Vem agora pra essa prova. Vem pra última prova. Vem pra quarta prova agora. Isso, a panqueca. Tem que achar a bandeirinha. Até o I30. As bicicletas estão no jogo. Vai lá. Achou a bandeirinha? Sai logo. Põe a medalha nele. Olha só que sorte. Um minuto e vinte e oito. Ganharam as bicicletas. Legal! Agora eu quero saber da torcida verde. A dupla que está representando essa torcida. Vai realizar em menos tempo. Vai ou não vai? Vem aí, Cláudio e Cíntia. Vem pra cá, Cláudio. Vem pra cá, Cíntia. Estão preparados? A atenção. Valendo! Vamos lá. Isso, vai subindo no liquidificador de bolinhas. Tem que mergulhar. Vai, cadê a margarida? Ah, apareceu a margarida. Isso, vamos agora transformar a Cíntia em uma salsicha. Vai, vai, mole. Isso. Mostrada nela. Engoliram! Mas, amor, cumprimenta isso. Vem pra cá. Vamos agora para a terceira prova. Agora que eu quero ver se o Cláudio é bom. É Santa Maria, São Paulo. Subiu. Puxou. Vai voltar de ponta cabeça. Vai. O segundo agora. Vamos lá. Até um minuto e meio as duas mandam bikes. Não passa, repassa. Vai agora mais um. O terceiro. O terceiro baldinho. Opa! Puxou, amor. Escola Antónia de Bichamas de Santa André. Levanta. Vamos lá, Cláudio. Subiu. Opa! Puxou. Legal. Vamos agora procurar a bandeirinha da nossa panqueca. Olha o tempo passando 54 segundos. Achou a bandeirinha? Já achou a bandeirinha? Vai. Está esperando o Claudião. Vamos, Claudião. Sai daí. Vai. Cadê? Medalha nele. Está aqui. Pode crer. SBT 15 anos. Tudo pra você. Domingo que vem tem mais Passos Repassos. Assistam agora o programa Silvio Santos. Tudo de bom. Uma boa semana e um grande beijo. Tchau, pessoal. E até domingo.